Bom dia ou boa tarde para vocês de casa, né, que é inscrito no meu canal, que tem o costume de estar assistindo os meus vídeos, né, sabendo como preparar as novas receitas e hoje estou de volta novamente para mostrar para vocês como preparar uma farofa de banana com cenoura e linguiça, né. Hoje vou mostrar uma farofinha diferente de banana para vocês e peço que vocês venham, né, ficar até o final para vocês saberem como preparar. Aqui eu tenho uma cenoura, ó, tá crua, cortadinha, vou adicionar água e vou levar ela para ferventar e aqui eu tenho a salsa e a cebolinha, aqui eu tenho duas bananas nanica, né, já deixei cortadinha, aqui eu tenho um tomate sem semente para que não venha da água, duas pimentas de cheiro, dois dentes de alho, aqui eu tenho duas linguiça, né, já deixei cortadinha e a metade de uma cebola. E agora, né, primeiro eu vou arrumar a cenoura para dar uma fermentadinha, depois eu vou escorrer e vou fritar as bananas e já volto para mostrar para vocês como preparar o restante. Peço que vocês fiquem até o final para vocês saberem como preparar uma farofa de banana diferente, né. Aqui, né, eu coloquei a cenoura para dar uma fermentadinha, né, apenas dar uma fermentadinha e a banana para fritar, né. Eu gosto de primeiro fritar ela para depois estar preparando a farofa, né. Tem pessoas que não frita, né, só dá apenas uma fogadinha, mas eu gosto de fritar para que venha ficar bem gostosa. E quando já estiver toda frita e minha cenoura estiver cozida, eu volto para dar continuação na farofa, né. Peço que vocês fiquem até o final. Você que não é inscrito, inscreve no meu canal, deixe seu joinha, né. Eu dependo de vocês para que esse canal venha crescer e peço que vocês fiquem até o final. Tire um trampinho do dia de vocês para estar fazendo as minhas receitas, né. E já, já eu volto. Fiquem até o final. Aqui minha cenoura já cozinhou, né, coloquei ela para escorrer, deixei ela dar uma escorridinha, né, enquanto a banana venha fritar. Aí minha banana já está quase no ponto, né, olha só, minha banana já está quase no ponto, vou deixar ela ficar mais douradinha. Quando ela já estiver bem douradinha, eu venho, volto novamente para mostrar para vocês, dando um toque final na minha farofa de banana com cenoura e linguiça, né, uma farofinha bem diferente, né. Peço que vocês tirem um tempinho do dia de vocês para estar fazendo, que fica muito bom, né, e dá um prato muito bom. E peço que vocês estejam fazendo sempre minhas receitas, né. Quero agradecer a todos que está inscrito no meu canal e aqueles que não inscritos vêm inscrever. Até daqui a pouquinho eu volto. Aí já tirei minha banana, ela fritou, peguei a mesma frigideira, né, que eu fritei a banana, escorri, deixei apenas a quantidade de óleo que dá três colherzinhas e agora vou estar adicionando meu alho, né, para dar uma douradinha. Dois dentes de alho. Eu vou adicionar eles aqui para dar uma douradinha, né. Vou ver se ele dá uma douradinha. Apenas uma pequena douradinha, né, para que não venha ficar amargo, né, se deixar dourar muito ele vai ficar amargo. E minha linguiça, né, a linguiça já está frita. Agora eu vou pegar, né, vou adicionar também meia cebola, né, que eu já deixei cortadinha. Vou dar também uma douradinha. Vou deixar dar uma pequena douradinha. E agora eu vou acrescentar a linguiça, né, já deixei ela frita, cortadinha, mas eu vou dar uma esquentadinha nela, né. Já quando aqui já estiver bem douradinha, eu volto novamente. Aí, né, aqui já está pronto, né. Agora eu vou pegar e aqui nessa travessinha eu adicionei a cenoura fermentada, as duas bananas e vou acrescentar aqui, né, os dois dentes de alho, as duas linguiça e a metade de uma cebola, né. Eu não gosto de levar farofa para fazer a farinha no fogo, né, eu gosto de estar misturando ela na vasilha para que a farinha não venha cozinhar, né, fica bem mais gostosa. E aqui agora eu vou adicionar meu tomate sem semente e as três pimentas de cheiro, né, duas, né. Perdão por eu errar, são duas pimentas de cheiro. Vou estar acrescentando um sazon, né, para a salada. Uma pitadinha de orégano. Uma pequena porçãozinha de sal, né, para que não venha ficar salgado. E aqui eu tenho a salsa e a cebolinha. Eu vou estar adicionando um pouquinho de cada, né. E agora que eu já adicionei, né, todos os ingredientes, agora, né, o ingrediente principal, né, que é a farinha. Como eu disse, eu não gosto de fazer a farofa levando no fogo, né, para que não venha cozinhar farinha. E a farinha aqui é o tanto, né, eu tenho essa canequinha aqui. Mas se esse tanto não for o suficiente, eu vou acrescentar mais, né. Eu vou adicionando aos poucos e vou mexendo para ver, né, qual é a quantidade que eu vou usar. Se vocês soubessem o quanto fica cheiroso e gostoso, vocês não deixam de fazer, né. Fica bom, como eu sempre diz, meu canal é Receita de Pobre, meu nome é Fasma e minhas receitas são aqueles que eu tenho em casa, né. Fica muito bom mesmo. Vou acrescentar mais um pouquinho e vou mexer novamente, né, para ver qual vai ser o ponto. Aqui, né, agora eu mexi bem mexidinho, já está pronto, né, não teve necessidade de gastar a farinha toda, sobrou um pouquinho. E agora, para dar o toque final, vou acrescentar uma cebolinha por cima, né. Estou jogando uma cebolinha por cima para que venha colorir nossa farofa de banana com cenoura e linguiça. E mais um final de uma nova receita, né. Quero agradecer a todos que ficou até o final. E você que não é inscrito, vem me escrever, né. Retina um tempinho do dia de vocês para estar fazendo minhas receitas. E fica muito bom, pessoal. Não deixe de fazer as minhas receitas. Se você soubeu o quanto essa farofa está cheirando, você fazia. E agradeço primeiramente a Deus, né, porque Ele que permita que eu venha fazer todos os dias as minhas receitas. E agradeço a todos vocês que estão inscritos no meu canal. Que vocês tenham um bom dia. E até o próximo. Tchau!